Voltamos com você bonita e o que temos para esta sexta-feira? Temos uma receita deliciosa que você precisa fazer hoje, gente. Hoje dá tempo no jantar, de repente, já fez o almoço, dá tempo no jantar. Ah, não vai dar tempo, dá tempo amanhã, porque você precisa fazer, é rápida, é prática, é deliciosa. E quem vai ensinar para a gente é ela, é Cláudia Abud, chefe de cozinha. Que delícia que você trouxe aqui para a gente. Não tem erro, não tem como ficar ruim essa receita, impossível. E o legal dela é que assim, a gente vai dar uma sugestão, mas tem um milhão de sugestões para a gente fazer, brincar com ingredientes, misturas, coisas que você gosta, se você é vegetariano, dá para mudar a proteína do frango para o cogumelo. Então assim, a gente vai falar disso, tem muitas coisas para a gente pensar aqui. Vai dar bastante sugestões para vocês, vocês também podem mandar para a gente, é verdade, no arroba você bonita tv. Você fala assim, ah, eu já fiz uma receita assim com tal ingrediente, ficou uma delícia. Manda aqui para a gente que a gente quer saber, tá bom? Ah, antes tem um VT bem lindo para você da batata inglesa, vamos ver. Os conquistadores europeus, ao invadirem o Grande Império Inca em busca das mais variadas riquezas no fim do século XVI, nunca imaginaram que levariam para a Europa e consequentemente para o resto do mundo um bem muito mais precioso, a batata andina. Disseminada por navegadores espanhóis e ingleses para suas colônias, essa batata ganhou a denominação de batata inglesa. Mas de inglesa, só o nome, já que sua origem remete aos povos que habitavam a região do Peru, onde por milênios, além de fazer parte da agricultura, era também a base da alimentação dos incas. Apesar de ter sido considerada por muitos a vilã da dieta devido seu alto índice glicêmico, a batata inglesa ganhou destaque entre os médicos e nutricionistas. Isso porque esse tubérculo possui uma fonte de nutrientes essenciais, como cálcio e fósforo, e é também um alimento com propriedades antioxidantes, que auxiliam no retardo do envelhecimento precoce, além de prevenir doenças degenerativas e fortalecer os ossos. A batata inglesa é um ingrediente incrível para se ter na cozinha, podendo ser preparada de diversas formas, seja assada, cozida ou frita e servida quente como acompanhamento de pratos principais, como escondidinhos, suflês, inhoques, tortas, purês, pães ou fria em saladas. Faça como os incas e inclua a batata inglesa no cardápio do seu dia a dia. Vamos voltar para a cozinha, eu quero comer batata inglesa, ai que delícia, que delícia. E facinho para você fazer também. Agora, Cláudia, vou passar os ingredientes, né? Sim, vamos lá. Momento bom para passar o ingrediente para você já anotar aí. Você vai precisar, olha só, de 4 batatas inglesas, meia colher de sopa de azeite de oliva, sal a gosto, pimentinha do reino a gosto também, 400 gramas de peito de frango cortado em tirinhas, meia colher de chá de páprica, 100 gramas de creme de ricota, meia xícara de chá de queijo ralado, uma e meia xícara de chá de floretes de brócolis, oito tomates cereja cortados em quatro partes, cebolinha picada a gosto. Conta para a gente. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. O primeiro passo, a gente vai dar o truque da batata. Você pegou uma bem grandona, né? Então, tem uma até maior que essa que eu não encontrei, que às vezes fica aquela, que aí dá duas batatas em vez de quatro. Tá. O que é legal? A gente vai higienizar bem, e eu queria falar para vocês, não colocarem o papel alumínio direto, como se fazia antigamente. A dica era, coloque o papel na batata individualmente e põe no forno. O que acontece? Solta um monte de alumínio no seu alimento. É mesmo? Então, tentar evitar o máximo possível de colocar o papel alumínio em contato direto. Ele pode cobrir e ele pode fechar. Cobrir com o quê? Pode cobrir com o papel. Se tiver com uma assadeira alta, ele não vai encostar. No caso aqui é uma assadeira baixa, aí vai encostar. Então, pode colocar sem papel. Não tem problema. Entendi. Não precisa usar o papel alumínio. Ele ajuda um pouquinho mais rápido, porque ele retém calor e reflete calor, então ajuda aí um pouquinho mais rápido. Tá certo. Quem não tiver com pressa, vai assim mesmo. Tá bom? A gente vai colocar um pouquinho de azeite. Eu vou com o dedo mesmo. Só passar um pouquinho. E aí a gente tá falando da batata inglesa, né? E é uma batata que a gente costuma ter em casa e usar muito, né? Fácil, é barata. Faz parte do nosso cardápio diariamente. E ela, assim, essa receita, pra quem não puder comer batata por alguma razão, pode substituir por batata doce. Pode ser a doce? Pode. Vai ficar gostoso também. Dá pra fazer tranquilamente. É a mesma coisa. Então, aqui no caso, como hoje a gente tá falando da batata inglesa, é uma opção, né? Porque o pessoal trocou muito. E ela não é uma vilã. Ela continua sendo um alimento que traz um monte de coisa boa pra gente, então não precisa sair correndo da batata inglesa. Então aí vai pro forno assim, tá? Aqui a gente tem uma que eu já vou tirar já já. E a gente vai pro recheio. O forno em temperatura média? 220 graus. Aí o que a gente vai ter aí é o tamanho da sua batata e a potência do seu forno. Então, 50 minutos a uma hora. E o ideal é quando tiver 40 minutinhos, dá uma checada, vira de lado. Dá pra espetar um garfinho, alguma coisa. Tá macia no meio. A casquinha tá durinha, macia no meio, é isso aí. Tá bom. Tá bom? Então a gente vai esquecê-la lá e vamos pro nosso recheio. Hoje a gente tá dando uma sugestão de recheio e a gente vai usar o frango. É o que eu falei agora. Se for vegetariano, pode trocar por cogumelos, pode trocar por tofu, pode... Então, aí vai variar bastante. Isso é o limite. Dá pra colocar de tudo. Você abre a geladeira e fala o que eu tenho hoje assim. Essa receita é o que eu tenho. O que a gente tá usando aqui? O brócolis no vapor. Poderia ser abobrinha, poderia ser qualquer outro legume que você tem em casa. Aqui eu coloquei já no vapor, porque é uma quantidade pequena, é o que sobrou de ontem. Então, assim, se você já tiver o frango que sobrou de ontem, seja junto o que você tem na geladeira, você faz um super prato. É o famoso soborô. É um famoso soborô. Então, assim, aqui é só uma sugestão, tá? Uma carninha moída. Uma carninha moída. Dá pra fazer até com camarão. Que gostoso. O camarão é bom demais. A gente pode... De repente vai receber aí uma visita, quer fazer um jantar mais especial, um camarãozinho pra ficar bem especial mesmo. atum. O que você tiver em casa, o que você quiser brincar. A gente fez um frango recheado que na última vez que eu vim, a gente fez um frango recheado com creme de espinafre. E eu brinquei com a Carol que dava pra rechear a batata. Então, hoje foi dia da batata. E aí, agora, ó, quem quiser também tem um creme de espinafre lá pra... Qual que era a receita? Era um frango recheado com creme de espinafre. Então, procura essa receita que de repente você já mistura uma coisa na outra. É um ótimo recheio. É muito, muito bom. Legal. Então, aqui a gente aqueceu a frigideira. A gente vai refogar o frango. Só tem azeite por enquanto, né? Só azeite. Aí, se você já tem o franguinho desfiado, pode ser. Não tem que ser em tirinha, não tem regra aqui, né? Aquele frango assado que tem um pedacinho na geladeira você pode desfiar. Isso aí. Renovar. É esse o... Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí, tem gente até que gosta de comer a rechada com... tipo estrogonofe. As pessoas piram, né? Então, dá pra... Dá pra fazer um estrogonofe mais light e colocar também. O legal é que a batata, ela faz esse barquinho, então ela... Ela vira o que quiser, né? A gente pode colocar o que a gente... tiver com vontade. Então, aqui é a hora que a gente vai colocar um pouco de sal. Vou dar uma temperadinha. Uma temperadinha. Tá. Se você já tiver o seu frango pronto, aí você não precisa fazer essa parte, tá? Que ela já vai... Você vai pular essa etapa. Colocou a páprica. Coloquei a páprica. Você usou a doce? A doce. Quem gostar de picância, vai fundo. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino que é um pouquinho mais suave. Aí o tempero também pode... É, o tempero é a gosto... É, de quem tiver em casa, né? Cada um sabe o que o pessoal gosta em casa. Então... Vamos lá. Quer aumentar um pouquinho? Eu quero. Isso aí. Eu quero mais. Agora é o tempinho do frango. É o tempinho dele refogar aqui. A que você usou também é creme de ricota, né? Isso. Dá pra gente usar outras... Dá. Pra quem quiser fazer a versão vegana. Vai fazer um creminho de tofu. Vai bater o tofu. Aí dá pra colocar opções. Dá pra colocar alho. Dá pra colocar uma erva. Dá pra fazer um creminho com o tofu. Ele vai substituir super bem. Porque é gostoso. A gente vai colocar embaixo dela. A gente vai começar com o creminho. E aí a gente vai começar a colocar as camadas. Então o creminho é gostoso. Ela tá vendo tudo aqui, ó. O creminho é gostoso pra dar essa... Essa sensação de cremoso embaixo. A cremosidade, né? Não, e é interessante como combina tão bem. Aliás, a batata, ela é um ingrediente que... Ela é coringa. Dá pra você fazer N coisas que você quiser. E a combinação é muito fácil porque ela tem um sabor mais neutro também. Exatamente. Então pra você combinar tá super fácil. É forte esse fogo, né? É. Vai bater um pouquinho. Aqui eu mexi porque ela grudou. Se você tiver com antiaderente pode deixar uns cinco minutinhos de um lado e dá uma viradinha. Mexendo tanto. É. É bem fácil. Você consegue largar ele ali um pouquinho. Tá. Enquanto ele vai acabando aqui eu vou falar o nosso recheio. Tá bom. Vamos lá. É importante. Agora eu vou tirar a batata. Já temos uma pronta. Já. Quentinha. Porque a batata vai fazer parte do nosso recheio. Tá. Entendeu? Então peraí. Ah, entendi. É, a gente vai aproveitar todas as partes. Ótimo. Então vamos lá. A batata tá pronta, macia. A gente tem que esperar esfriar um pouquinho, né? Pega com uma proteçãozinha pra não machucar a mão que tá bem quente. Tá. E aí a gente vai com a faca, ó. Vai fazer um furinho e vai desenhar o tamanho do barquinho que a gente quer. Vai só abrir o meinho. Vamos abrir o meinho. Aí a gente vai tirar essa parte e vamos com uma colher... Deixa eu pegar o pratinho. Com uma colher a gente vai tirar o recheio. Tá. pra fazer o buraquinho pra gente conseguir colocar bastante coisa. Bastante recheio. Bom é isso, né? Não é? É comida bem recheadinha. Então vai até... Só não tira muito pra não estragar a pelinha dela. Tá. E aí o que a gente vai fazer com esse recheio? Ah. A gente vai pegar ele e vamos juntar junto com o creme de ricota. Tá vendo? Deixa eu soltar aqui. Tudo ou só um pouquinho? A gente vai colocar tudo. Vai. Porque a gente vai devolver essa batatinha pra não desperdiçar nada. Deixa eu limpar a mãozinha aqui. Tirar essa. E aí você aumenta até o volume aí do recheio também. Aí vai misturar bem. e vai colocar agora a parte triste. Ó, vou te falar, se fosse só assim... Já tava bom, né? Já tava uma delícia. Né? Então, mas a gente consegue o quê? A gente consegue deixar ainda melhor. Melhor. misturou o queijinho. Misturou o queijinho. Sem também, assim... Vai fazer a versão vegana, tira o queijo, não tem problema. Quem usar o tofu, não tem problema nenhum. Aí você usou qual queijo? Eu usei um queijo da canastra. Tá. Mas pode ser um parmesão, pode ser... Pode ser o queijo branco também? Pode ser. Ele não vai ficar tão puxa, puxa. Tão derretidinho. É. Pode ser uma mozzarella, pode ser até um queijo de cabra. Tá. Pode ser o queijo que você gostar ou tiver na geladeira. Uma gorgonzola também pra ficar gostoso fazer um creme de gorgonzola. É, gorgonzola que já tem um sabor mais acentuadinho, gostoso. É, mas aí é pra quem gosta, né? Pra quem gosta, exatamente. Aí o que é bacana a gente experimentar pra ver. Porque cada queijo tem uma quantidade de sal. Tá. Então aqui é pra gente acertar realmente. Então depois que misturou o queijinho, aí você prova o sal pra ver como é que tá. É, agora a gente vai começar a rechear. Então vamos colocar bastante recheio. Agora a gente suja um pouco o dedo mesmo. É, que essa parte é mais gostosa, né? Não é? Mais divertida. Ó, recheia bem. Dá uma apertada pra ir pros cantinhos. Ela ainda aperta pro recheio. Agora a gente vai pra nossa brincadeira. Tá. Que é o que eu falei, tem abobrinha, tem o couve-flor, tem o que que você tem. Você vai colocar o nosso franguinho aqui que já tá bom. Já tá pronto? Já. Pode desligar? Pode. Vou provar um. Ótimo. E a gente vai colocar o franguinho. Nem precisa voltar no forno, então. Não, não precisa. Eu esqueci só de uma coisa. Quando tiver acabando o frango, colocar o tomate na frigideira, só pra ele dar uma... Uma seladinha. Ele vai dar uma desidratadinha rápida. Tá só pra ficar mais... Que coisa mais linda. Aí a gente vem aqui, coloca um creminha por cima. Sem miseria aqui, gente. E vamos de... Cebolinha francesa. Tá. Porque ela tem sabor, mas não dá... Não vai dar nada de sensação de cebola mesmo, mas tem um gostinho lá embaixo, então fica lindo. dá aquele toque final verde. E dá o toque da chefe. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu passar ela pro pratinho bonitinho. Vamos então pra nossa mesa aqui, ó. Que eu quero experimentar essa delícia. E aí, gente, gostaram? Que receita fantástica pra essa sexta-feira. Acertou na mosca. Na mosca, como sempre, né? Vamos lá, então. Tchan, tchan, tchan. Vamos ver se tá bom. Será que eu corto no meio, assim? Corta, tá bom, né? Pra gente ver o recheio. Tá super macia essa batata. Ó, não quero desmanchar muito, mas é só pra dar o efeito aqui, ó. Foi. Aí. A casquinha dela chega a ficar até durinha. É, ela fica crocante embaixo. É, ela fica crocante. Fica. É legal que ela vira realmente uma cestinha. Agora foi. Aí. Aí, gente. Ó que maravilha. Deixa eu já experimentar. Pegar um pouquinho de tudo aqui pra... Foi provado? Então, nem pode falar. Sim. Sensacional. Só tenho que dizer isso. Eu amo. Eu amo tudo que tá aqui. Então, seria muito difícil eu não gostar. Eu já sabia que eu ia amar. Só tem só mais um pedacinho, tá, Glaucia? Mas você vê que dá pra brincar, assim, no queijo, dá pra colocar um pouco mais de sabor. Dá pra colocar no creme do queijo, dá pra colocar alho. Dá pra brincar com o que você tiver, o que você gostar. É que essa é uma receita boa, eu acho, pra criança, pra introduzir os legumes de uma forma mais divertida. Perfeito. Então, eu não temperei muito. Por isso, eu até pus a páprica doce, né? Uma picante. Pra gente conseguir... Não consegui dar o sabor, não? Ficou perfeito. A criançada, com certeza, vai amar também. E eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada, Cláudia Abud, chefe de cozinha. Tem o site, que é o www.daclode.com.br e o Instagram, arroba daclode. Arroba daclode. Tem os cursos também, lá tem tudo, né? Pra vocês verem. Maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada. Bom final de semana. Até também. Agora... Tchau.